Quantos beijinhos eu consigo dar na pituquinha? Vamos! Um beijinho Dois beijinhos Três beijinhos, nossa! Foi o recorde! Quatro beijinhos Uai! Cinco foi o recorde máximo! Parabéns, minha filha! Sua paciência está aumentando! Nossas sessões de meditação estão dando certo, viu? Beijinho de parabéns! Mamãe está super feliz com você! Muito bem, minha filha! Continue assim! Está prosperando! Parabéns!